De quem é o segurado? Pare e pense por Gustavo Dora Filho O segurado tem dono? O segurado é da sua corretora? O segurado é do mercado? Qualquer um pode atender o seu segurado? É ético alguém ligar para uma pessoa que já tem seguro com o corretor e pedir para fazer uma proposta? É, amigos, esse assunto é muito sério. E estou aqui hoje para dar minha opinião sobre o assunto. Na minha opinião, sim, o segurado tem dono. O segurado é do corretor que está na conta. É de bom tom se você for cotar um seguro, que alguém já tem um corretor, se tiver bônus na pólis, se a cobertura estiver adequada, que você não faça nenhuma proposta. Já está atendido. Em 90% dos casos, você vai fazer uma cotação, você vai gastar o seu tempo, você vai gastar a sua energia para diminuir a margem daquele colega, vai diminuir a margem daquela pessoa que tem a mesma atividade e as mesmas dificuldades que você. Hoje, o segurado fica do mercado porque nós perdemos a mão. O segurado é do corretor. Temos que tomar cuidado com isso. No momento onde se pode cotar online, onde vai acabando essa relação interpessoal, o segurado não ter dono, talvez seja um dos principais motivos que o corretor de seguros enfrenta tanta dificuldade em perpetuar sua profissão. O corretor de seguros tem obrigação de tratar o segurado como se fosse seu, uma joia preciosa, um ente querido, alguém que precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa estar protegido. A gente tem que lembrar que o corretor não é um passador de preço. O corretor é um protetor, um guardião dos sonhos das conquistas das pessoas, das empresas. Dei uma palestra alguns anos atrás sobre concorrência desleal, onde um jovem levanta a mão e pergunta o que é que você acha de um sogro que toma o seguro do genro? Amigo, um sogro que toma o seguro do genro está tirando comida da mesa da filha. Será que nós não estamos muito afoitos em cotar, em passar preço? Pelo amor de Deus, tem segurado para todo mundo. Está assim de segurado, vai seguro em banco, seguro direto, seguro em canal online. Que tal vocês pensarem em cuidarem dos seus segurados? Ganhar os novos clientes através dos seus segurados. E quando o segurado que vier fazer uma proposta estiver bem protegido, uma pólice bem feita, o RCF no nível legal, você veja se ele tem bônus. Ou seja, tem um corretor na pólice, respeite. Não me esqueço jamais de quando eu era corretor, quantas vezes liguei para colegas para perguntar por que você está apresentando cotação para o meu segurado? Ah, mas o segurado não é seu, é do mercado. Amigo, o segurado é meu, ele vai usar a sua cotação para diminuir a minha margem. Será que você não está vendo que você está trabalhando, gastando seu tempo, sua energia, seu principal ativo para baixar a minha remuneração? Hello? Corretor, o segurado tem dono, o seu segurado é seu. Pare, pense, reflita e mude a sua conduta. Pare e pense por Gustavo Dora Filho.